Vários pacotes, dá pra vocês o detalhe, a alça aqui ó, bem demais gente, eu achei diferente né, é um formato de decoração pessoalmente, é mais bonito ainda, ele é marronzinho aqui, achei muito fofo, ele é bem linda, esses detalhes Olá amores, tudo bem com vocês gente, espero que seja tudo bem por aí, vamos começar mais um vídeo pro nosso canal, o vídeo de hoje tá bem legal, vim mostrar pra vocês várias comprinhas para o lar, vários itens de decoração Coisas lindas que chegou pra mim lá da Shein, chegou vários pacotes, já abri algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês, vou abrir isso aqui também Tenho certeza que vocês vão gostar desses recebidos da Shein, eles mandaram várias coisas lindas gente, pra decorar aí o nosso lar, a nossa casa tá, espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje Temos também gente, o cupom de desconto lá na Shein tá, vou deixar passando aqui pra vocês, no final da compra vocês colocam o cupom e vocês ganham mais 10% de desconto E também temos o código de pesquisa, esse código que tá aparecendo na tela é o nosso código de pesquisa pra vocês encontrarem vários itens em promoções, vários itens que estão em alta Então vocês vão encontrar o produto que você deseja, porque na Shein tem de tudo né gente, tem roupa pra família toda, tem acessórios, tem itens pra casa Desde decoração pro quarto, pra cozinha, talheres, tem várias coisas mesmo, de tudo vocês encontram na Shein com preço bem acessível Então vocês pesquisando o código, vocês vão encontrar vários produtos legais e no final da compra vocês coloquem o cupom pra ter mais 10% de desconto Gente, é bom demais né, vou mostrar todos os itens que chegou aqui pra mim e pra vocês Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita, deixa muito, muito like nesse vídeo e bora lá, pra mais um vídeo Vou começar por esse item aqui ó gente, que eu já desembalei né É uma bandeja gente, muito linda desse material, deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha que perfeição gente, essa bandeja, ela é muito linda, bem acabada, o material é ótimo Os produtos da Shein sempre me surpreendem, porque sempre chega assim, produtos com uma qualidade muito boa Ela é muito firme, muito bem trabalhada ó, deixa eu mostrar pra vocês o detalhe A alça aqui ó, o acabamento gente, impecável, olha atrás como que é E na frente Essa minha é o tamanho M tá, que eu pedi no site, porque tem ela tamanho P, M e L se eu não me engano Ou o XL também, mas eu vou deixar o link de todas as peças no box de informações Então é só você clicar que vai direto pro produto tá, e tem o ID também, o cupom de desconto, código de pesquisa Tudo no box de informações pra facilitar pra vocês E aí lá tem a medida certinha dela tá, essa aqui Ah gente, essa aqui é a XL tá, eu me enganei, achei que eu tinha pedido a M É a XL, se eu não me engano ela é 30 centímetros Eu não lembro agora, mas lá no site tem certinho tá, mas ela é o XL, essa que eu pedi Ela é bem grandinha, vai caber bastante coisa Eu comprei aqui também outros itens que vai dar pra decorar aqui na bandeja E eu vou mostrar pra vocês, gente Mas ela é perfeita, perfeita Eu amo esse tipo de bandeja pra decoração, né, pra decorar o lar E aí assim que eu decorar eu vou mostrar tudo pra vocês Agora eu vou mostrar esse outro item, gente, que é de vidro E veio muito, muito bem embalado, ó, nessa caixinha assim, ó Com fita e isopor Porque como é vidro, né, gente, chegou em perfeito estado Eu já abri pra dar uma olhada Vou mostrar pra vocês E assim, gente, ó, não vou virar muito pra não cair, né Mas vocês sabem que eu amo chaleira, né Pra fazer café, pra fazer chá E eu encontrei essa da Shein, gente Olha que coisa linda Vou abrir aqui, tá vendo? Eu tinha uma dessa, né Mas ela quebrou e eu falei Ah, vou pedir outra porque eu amo chaleira de vidro Eu acho ela linda Tem que ter um cuidado a mais, né Mas é muito linda, gente Olha isso Linda Aí veio a tampinha aqui A parte de... Essa é a parte de colocar o chá, né E veio a tampa, gente A tampinha, ó Olha que linda Muito bem acabada Muito perfeita, gente Olha que perfeição Essa chaleira Eu amei Eu achei ela linda demais Tô olhando ali atrás, gente Porque tem um espelho pra mim ver se tá enquadrando certinho pra vocês, tá? Olha que linda Eu amei demais, gente Eu achei a coisa mais linda da vida Essa chaleira Olha o bico dela como que é A alça Se eu não me engano, gente O tamanho dela é 600ml Mas se você clicar no link que tá no box de informações Vai direto pro produto Eu vou deixar especificado que é chaleira, né O nome de cada item que eu tô mostrando pra vocês E vocês conseguem ver lá o tamanho certinho, tá? No site, no aplicativo Olha que linda Eu tenho o aplicativo da Shein Porque eu acho super fácil Eu vou lá, escolho Tem vários itens no carrinho Então, pra você que não tem Abaixa o aplicativo da Shein Que facilita muito, né Pra você tá aí fazendo suas compras Gente, olha que lindão Fala se não é a perfeição Eu amo Vocês sabem que eu sou apaixonada em chaleira E essa aqui, né De vidro ganhou meu coração Agora vamos para o próximo item Agora eu vou mostrar um outro item pra vocês Que também é Acho que é porcelana É uma xícara, gente Vem assim, ó Bem embaladinha E eu já abri Vou mostrar pra vocês, ó Olha isso Ah! Gente, é uma xícara Assim, num formato Diferente, né Ela é uma xícara Ela é uma xícara assim Bem moderna Bem estilosa Ela faz, né O estilo dela Olha isso É perfeita A xícara, gente Os detalhes dela É perfeito Eu amei Eu amo, né Gente, tomar chá Tomar café Então eu falei Ah, vou investir Uma xícara Bem estilosa Bem bonita E aí eu resolvi pedir Gente, assim Eu amei demais Eu vou usar muito E vocês vão ver Usando ela, tá Quem aí é apaixonado por xícara também, gente Por louça Por prato Eu sou apaixonada Eu acho que veio no saquinho Mas como eu olhei Pra abrir Pra facilitar também, né Pra não demorar muito o vídeo Eu abri Pra conferir E também Pra já facilitar Aí eu acho que veio Um plástico bolha Se eu não me engano Mas eu já tirei Vou mostrar o próximo item Que também é uma xícara Mas vocês vão se apaixonar Gente, deixa eu mostrar Ela veio na caixinha Mas eu já Veio assim, ó Na caixinha Veio assim, ó Também com isopor por dentro E, ó Olha ela aqui Bem segura, gente Então os itens Vem de longe, gente Chega muito bem embalado Ó Então, é Vem perfeito Chega perfeito, né E essa também é de porcelana Só que essa ganhou Meu coração Porque, gente O formato dela É de coração Olha isso Deixa eu tirar Pra vocês verem Olha Isso Ela é cheia De coraçãozinhos Gente Tem coraçãozinhos nela Em volta Tudo Né A alça dela, ó É de coração Tá vendo É de coração Por dentro Ela tem o formato De coração E tem o coração Lá dentro Também Pensa, gente Tomando um cafezinho Nessa xícara Eu amo essas coisas Fofas Eu acho assim Vale super a pena Até alegra Nosso dia, né Você vai lá Tomar um café Um chá Numa xícara De coração Muito amor, né Eu amei, gente Olha isso Achei assim A qualidade impecável O acabamento Chegou Bem seguro, né Não chegou Nada quebrado Então Eu já amei Né Ó Vocês vão ver Usando bastante Gente Essa xícara É linda demais Nossa Amei Me conta aí O que vocês acharam Dessa xícara fofa Lá na Shein A gente encontra muito Esses itens fofos Que eu não encontro Aqui na minha cidade Então são coisas assim Bem diferentes, né Coisas lindas mesmo Peças de qualidade Então super compensa Então não esquece Se vocês forem Fazer suas compras Na Shein Que eu sei que tem Muitas amigas Que compram na Shein Coloca o cupom Vou deixar aqui Novamente pra vocês Que é ByGlausiaMoura Q2 Tá O cupom Muda, gente Acaba mudando De tempos em tempos Dependendo da campanha Que eles lançam Esse é o cupom Que tá válido Se você usar Esse cupom uma vez Gente Não conseguir usar De novo Porque é de Três em três meses Que você pode usar Um cupom Você pode criar Uma outra conta Do nome do seu esposo E usar o cupom Novamente, tá Porque agora Tem limite de uso Do cupom, né E o código de pesquisa Pra vocês encontrarem Vários produtos Em oferta Em promoção Tá bom Vou deixar passando Aqui novamente Pra vocês Agora Agora Vou mostrar pra vocês Gente Esses talheres Eu já pedi uma vez E pedi novamente Porque é assim Maravilhoso São talheres São talheres Dourados Vou abrir aqui Pra mostrar Pra vocês Né Ele é Gente Dourado E vem também Assim ó Na caixinha E Deixa eu tomar cuidado Aqui pra não cair Vem assim ó Embalado Né Vem bem Embaladinho Cada talher Dentro de um saquinho Gente Então chega Super Bem Embalado Também Com segurança Pra não estragar Pra não arranhar Né Vem seis facas Seis garfinhos Seis colherzinhas Seis garfos Grandes Seis colheres Grandes Então vem seis De cada E aí eu vou tirar Aqui pra mostrar Pra vocês Vou mostrar pra vocês Uma peça de cada Gente Mas olha A perfeição Desse item É assim Incrível A qualidade Do inox Tá Eu já tenho Como disse pra vocês Eu já tenho Já comprei uma vez E eu uso muito E vai na lava-louça E não danifica Sabe Então eu uso Na lava-louça Não é recomendado Sabe Mas os meus Eu uso na lava-louça E tá intacto Até hoje Sabe E a gente gosta muito Desses talheres dourados O Dom e o Theo A gente ama Usar eles Pra lanche Pra comer O Dom Eu quero dourado Eu quero dourado Ele vai lá Ele mesmo E pega Então é uma gracinha Gente Mas a qualidade Deixa eu arrumar aqui Pra vocês É impecável Sabe É bem bonito Pessoalmente É mais bonito ainda Então super vale a pena O investimento Né Dos talheres Eu amo demais Porque eu já tenho Eu conheço Por isso eu pedi Né Novamente Então gente Compensa demais Vale muito a pena Né Ele vive entrando Em promoção Então aproveitem Que vale super A pena Agora Vou mostrar pra vocês Meninas Itens de decoração Tá Comprei capa de almofada Manta E aqui ó Na minha mão Tá o quadrinho Que eu já tirei Aqui do saquinho Veio também Assim Bem embaladinho É um quadrinho Que cabe foto 9 por 13 Ó Ele é marronzinho Aqui ó Em volta Né É E bege Aqui Atrás Assim ó Quadrinho bem fofo Que eu vou estar Utilizando aqui No quarto Pra decoração Achei ele Bem lindo Lembrando que O link De todos os itens Vai estar no Box de informações Pra quem quiser Tá bom E o outro item Vou mostrar agora Esse outro item Aqui de decoração Pra vocês Veio nessa caixinha Ó Veio também sim Gente ó No plástico bolha Bem embaladinho Quando eu vi Esse aqui Lá no aplicativo Gente Da Shein Eu achei muito fofo Por quê? Achei ideal Pra decorar Aqui no quarto Né É um homem E uma mulher No caso Eu e o Reginaldo E eu achei Que vai combinar Bastante com o quadro Ó Ele fica assim Em pezinho Tá vendo? Dourado também Porque eu amo Coisa dourada Gente ó Atrás assim A qualidade também É muito boa Assim ele Ó Vou mostrar bem de pertinho Pra vocês verem Não preciso nem falar Mas vocês vão conseguir ver A qualidade Da peça Então é o ídolo Creio que ele é de porcelona Sabe? Gente Mas é muito Muito lindo Eu achei perfeito E a hora que eu vi Eu falei Ah Vou pegar pra colocar Aqui no quarto Eu acho que vai ficar lindo Né? E vai super combinar Com o quadro Deixa eu pegar Pra vocês verem Ó Acho que vai ficar legal Tá vendo? Vai combinar sim Gente Eu amei Me conta O que vocês estão achando Qual peça Que vocês mais estão gostando Comenta aí Que eu amo ver O comentário de vocês Né? E eu vou respondendo vocês Pra gente Conversar nos comentários Deixa eu mostrar agora O próximo item Pra vocês Agora meninas Eu vou mostrar pra vocês Capa de almofada Tá? Vou começar Eu comprei Essas duas Uma pra combinar Com a outra E eu acho que vai dar Super certo Deixa eu começar Mostrando essa aqui Ó Vem assim No saquinho Né? Esse aqui Gente É um rosinha Bem clarinho Mas é um rosa Muito lindo E ela é uma almofada Assim lisa Uma capa De almofada Lisa Com vários Pompons Aqui Ó Olha isso Gente Gente Que linda A qualidade Das capas De almofada Da Shein Gente É incrível Sabe? Vale super a pena Porque aqui na minha cidade Eu pagaria assim O dobro Ou mais Do valor Que Lá na Shein Tem Então compensa muito São capas De almofada Realmente De qualidade Sabe? Vocês conseguem ver Ó O acabamento A costura É muito Muito bem Acabado Então super vale a pena Eu comprei Esse tom Rosinha aqui Pra combinar Com essa outra Já vou mostrar Pra vocês A outra capa De almofada É essa aqui Ó Ai gente Essa é muito fofa Ela ganhou Meu coração Assim ó Muito Porque ela é Muito bem Trabalhada Sabe? Assim Muito real O desenho Vou mostrar Pra vocês Ó Deixa eu virar Acho que tá De cabeça pra baixo Olha que lindo São tulipas Né? Mas a qualidade Gente É incrível Eu vou mostrar De perto Né? Pra vocês verem Ó Tem esse acabamento Aqui em verde Tá vendo? Aí as rosas Ó Olha o detalhe E o verde Né? Que são as folhinhas Também Ó Bem Bem linda Olha gente As capas de almofada De lá Vale super a pena O investimento Os valores São muito Muito bons Mesmo Então Eu amo Eu já tenho Capa de almofada De lá E acho que Vale super a pena Gente Comprar Na Shein Capa de almofada Né? E essa Tá Incrível Incrível Ó Mostrar de novo Pra vocês Verem Tanto que é linda E aí vocês Vão ver Decoração nova Com esses itens Vou estar mostrando E o próximo Deixa eu ver Se é o último Item É Acho que eu mostrei Tudo Esse aqui é o último Item Que é o que Gente Uma Manta Eu amo Manta Vocês sabem Que eu sempre uso Aqui em casa Na cama É No sofá Então Eu pedi mais uma Essa aqui é na cor Kaki Mas ela é um tom Assim Meio beige Mais escuro Tá vendo E a qualidade Também É muito boa Pelo que eu já vi Olha gente O tanto Que ela é linda Aqui ó Ela vem cheia De A franjinha Né? Aqui tem franjinha Ó Na barra dela E ela tem Esses detalhes Né? Ela é um tricô Um tricô E tem esses detalhes Muito fofa Ela Se eu não me engano Gente Deixa eu ver o tamanho Pra falar pra vocês Porque eu esqueci Eu acho que é Um e trinta Por Ai gente Eu não vou lembrar direitinho Mas entre aí no link Que eu vou deixar No box de informações Que vocês conseguem ver Direitinho o tamanho O valor Tudo certo Tá? Mas eu deixei aí Em todas as peças A foto Que é a foto Que tem lá no aplicativo Com o valor Então é só vocês Olharem com calma E durante o vídeo Que eu tô sempre Deixando a foto Né? Com o valor Da peça Lá no site Ou no aplicativo Da Shein Tá? Aí gente Ó Perfeita Pra decorar A cama Pra decorar O sofá Pra cobrir Se quiser Né? O dia que tiver Muito frio Gente Ela é bem Fofinha Qualidade é ótima Vou abrir assim Pra vocês verem Ó O preço dela Também foi bom Não foi um preço ruim Porque manta Assim Com essa qualidade Aqui Aqui na minha cidade Costuma ter Um valor Bem mais alto Então o valor Dela tava Muito bom E ela é muito linda Gente Assim ó Sem palavras Pra qualidade Dela Sabe? Assim Muito boa Gostei mesmo Acho que eu mostrei Você não compra Pra ter noção De valor Ter noção De como que é Quando chega em casa Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de usar O nosso cupom Desconto Que oferece 10% de desconto No final da sua compra Vou deixar passando aqui E também gente Use o código de pesquisa Vai lá na lupinha Entra no aplicativo Da Shein Vai lá na lupinha E pesquisa Esse código de pesquisa Que vocês vão encontrar Vários produtos Que estão em alta Que estão em oferta Vão encontrar Muita, muita coisa Bacana Muito obrigada Pela companhia De vocês Que Deus esteja Abençoando o seu lar A sua casa A sua vida Muito obrigada Por assistir até o final Me conta aí Quem chegou até o final Aqui comigo Muito obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos